Olá pessoal, eu sou a Aline do Pilates na Essência, estou aqui hoje com a Juana e com um grande amigo, que é a maior honra de ter esse amigo aqui, o Dr. Marcos Palmeira, quiropraxista, que vai falar um pouco da quiropraxia e como ele indica e preescreve o método Pilates para os pacientes dele. Oi pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a quiropraxia. Quiropraxia é uma profissão que lida com a correção das articulações do corpo, mas principalmente as articulações da coluna. Há um pouco mais de 100 anos, um americano descobriu que as vértebras da coluna têm o potencial de desalinhar, e daí desenvolveu o nome subluxação vertebral, porque esse desalinhamento é muito pequeno, subluxação, menos que uma luxação. Mas que esse desalinhamento tem o potencial de interferir com a transmissão de impulsos nervosos. Então a gente sabe que muitas das funções dos órgãos são comandadas pelo cérebro e essa relação, essa ligação do cérebro com os órgãos se dá através de nervos. Alguns desses nervos passam por fora da coluna, mas muitos deles passam por dentro. Então há a possibilidade de uma dessas vértebras desalinhar e provocar interferência na transmissão dessa comunicação, desse impulso. Então isso reduz o seu potencial de saúde. A quirocaxia analisa a coluna, detecta esse desalinhamento e promove correções para restaurar o alinhamento dos vértebras, restaurando, portanto, a função dos dentes. Quinho, tá na intimidade. Doutor Marcos, desde que você começou a trabalhar, que vale ressaltar, que doutor Marcos estudou nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil e começou a trabalhar com quirocaxia. E em paralelo, eu também trabalhei com a fisioterapia e com pilates, Joana também já com pilates e nos reencontramos no momento de uma após-graduação em dor. Ele estudava dor, nós também estudávamos. E dentro desse encontro aconteceu a questão do pilates, porque nós trabalhávamos com pilates. E aí você começou sempre a acreditar no método pilates como também uma forma de complementar o seu trabalho ou de ser, não só um complemento, mas ser importante para que o paciente tivesse uma habilitação mais completa. Eu já conhecia uma coisa do pilates e já gostava, mas essa pós-graduação em dor foi muito importante. Porque foi nela que eu e Joana estudamos para produzir um artigo. E esse artigo falava da lombalgia e do processo de estabilização da coluna lombar. Isso para mim foi o livro de águas porque ele me fez entender como funciona o processo de estabilização da coluna e a influência que isso tem no processo de dor. Entendendo que a musculatura é muito importante para estabilizar a coluna e isso ajuda as pessoas a manter esse organizador. Lembre que a gente falou da quirocaxia como um método de correção vertebral. Para mim, se eu faço a correção vertebral, mas eu não tenho uma musculatura que tem boa sustentação, meu tratamento meio que se perde com o tempo. Se eu quiser que meu paciente tenha um resultado alto no prazo, é importante que ele promova essa reeducação muscular, esse condicionamento muscular para uma melhor sustentação. Então, dentro desse estudo, nós percebemos a importância de um tipo de músculo específico que ajuda na sustentação, na proteção da coluna, principalmente durante certos movimentos. E aí é que a gente chega ao estudo da musculatura cônica, que é a musculatura fase do corpo, e aí vocês vão entender por que o pilates, para mim, ele é tão importante. Nosso corpo tem dois tipos de músculo, dois grupos de músculo, né? A musculatura pode ser dividida em musculatura tônica e musculatura fase. A musculatura fase, de um modo geral, ela é mais superficial, são músculos maiores e, quando contraem, esses músculos, quando contraem, produzem algum tipo de movimento, tá? Essa é a musculatura fase. Então, quando a gente vai para a academia fazer musculação, percebam que todo exercício é um exercício que promove algum movimento. Essa musculatura é importante para eu ter força para levantar objetos, para eu pular, para eu subir, para eu descer, né? Agora, temos também a musculatura tônica. De um modo geral, os músculos pônicos são profundos, menores, e quando contraem, não produzem movimento, mas enrijecem ou estabilizam alguma parte do corpo. Nesse momento, eu estou aqui sentado sem mexer. Isso significa que eu estou sem contrair meu músculo? Não. Perceba que se eu morresse agora, eu não ia permanecer aqui nessa posição, eu ia cair. Então, eu estou, de fato, ativando alguns músculos que me mantêm elétrico, me mantêm nesta posição e nesta postura. Essa é a musculatura tônica. Músculos profundos, músculos pequenos, e que são trabalhados de uma forma muito específica. De um modo geral, quando eu vou para a musculação, puxo aquelas barras, levanto aqueles pesos, eu não estou trabalhando tanto essa musculatura. Mas o pilates, pela forma como o trabalho, a tal da contrologia, o fato do exercício ser mais lento, e por propor certos desafios, a questão do equilíbrio, de você estar, sim, puxando a mola ou levantando a barra, mas ao mesmo tempo você estar ali, em uma perna só, ou estar em uma superfície instável. Isso ajuda bastante a ativar e, portanto, fortalecer a musculatura tônica do corpo. A musculatura é essa que vai ajudar a estabilizar a coluna, e, portanto, nos meus pacientes eu vou ter um resultado melhor. Para as pessoas que sofrem de dor, vão ter um resultado muito bom, porque essa musculatura vai estar mais condicionada para que, quando eu realize movimento com a coluna, eu não tenha tanta sobrecarga. O movimento que mais sobrecarrega a coluna é o movimento de flexão. Portanto, quando eu faço isso, esse movimento de flexão, ele impõe muita alavanca na coluna, na mão barbaixa, principalmente. Mas se a gente for para a cervical da mesma forma hoje, quando eu fico muito tempo no celular, eu faço essa mesma flexão, que a cabeça pendente aumenta seu peso exponencialmente, e essa cervical começa a sofrer o processo degenerativo, sobrecarga e hipertensão muscular e assim por diante. Então, é importante que eu tenha uma musculatura que me permita uma boa sustentação para que não haja sobrecarga articular. Então, essa é a essência do trabalho que o Pilates faz na musculatura tônica, e por isso eu dou tanto valor e arranjo tanto o Pilates, porque eu acho que é o método que melhor consegue estimular, fortalecer, trabalhar esse grupo muscular. Fica porque dentro do método Pilates, a gente consegue desenvolver também, ou rever e recriar a funcionalidade, os movimentos funcionais, ou seja lá um gestual esportivo, ou seja um gesto do trabalho, daquele indivíduo que tem dor, e dentro da possibilidade que o estúdio de Pilates oferece com os seus aparatos, com os equipamentos, a gente consegue recriar esses gestuais. E através dessa execução daquele gesto que na verdade leva o indivíduo a ter dor, a gente consegue começar a fazer as correções também, não só do próprio movimento em si, mas trazer também a consciência do indivíduo no momento que ele está executando o movimento. Essa ideia de reeducar o movimento é muito importante, porque as pessoas, de modo geral, e eu vejo isso até em profissionais de saúde, acham que a gente se lesiona no esporte, na corrida, profissionais assim, para o paciente, não faça nenhuma atividade física, fique de recuso. Mas nunca um profissional vai chegar para o paciente e dizer, não vá trabalhar, fique dentro de casa. E mesmo que fique dentro de casa, muitas vezes a gente se lesiona muito também. Porque a sobrecarga postural é importante, porque os movimentos de vestir uma roupa, de pegar uma coisa e desencarna, também, como a gente já explicou, provoca sobrecarga. De varrer, de lavar a louça, de lavar a coisa no armário em cima, né? Então, aos poucos, isso vai impor uma sobrecarga repetitiva, repetitiva e ao longo dos anos vai deteriorando tanto as estruturas articulares, né? A cartilagem, a superfície óssea, como também criando com a tensão muscular, tudo isso que provoca desconforto e dor. Então, reeducar o movimento é essencial e essa coisa do dia a dia, não é só pensar em atividade esportiva, em parto, não. A postura, né? Se eu quiser, eu sempre digo isso, muitas, até é importante aí para quem é mãe, quem é pai, que fique insistindo com o filho, sente direito, né? Corrige essa postura. A correção postural, ela não vem de um desejo mental, de uma vontade. Não externa, né? Não é, ela vem de uma condição muscular. Ela vem de uma musculatura que tem a capacidade de se desistir. Se eu não tenho um tônus muscular, eu posso conscientemente segurar minha postura aqui, mas quando eu me distrair lendo alguma coisa, vendo que é uma revisão, fazendo qualquer coisa, eu me distrair, a postura vai embora. Então, para se ter uma boa postura, é preciso ter um bom tônus e uma boa condição muscular. Então, condicionar e fortalecer os músculos, reeducar o movimento, com certeza. É uma coisa continuada, né? Por quê? Eu costumo dizer... Eu costumo dizer para os meus pacientes que é uma conta bancária que a gente coloca mais depósitos e nosso saldo vai... Nossa poupança. Nossa poupança. A gente vai tendo um saldo cada vez mais positivo. Claro que se a gente se afasta, eu fico um tempo sem fazer, a gente vai retirando, fazendo retiradas, e esse saldo diminui. Então, é uma coisa que eu preciso estar fazendo ao longo da vida. Quanto mais saldo eu tenho, mais eu vou ter uma condição boa de retirar o postural. Isso, postural, estrutural, e menor chance de dor. Eu acho que é isso, né, Leandro? Eu pergunto a ele, qual exercício do Pilates que ele mais gosta, né? Preferindo aquele que você não... Ó, indica para todo mundo que você guarda o primão, porque você é o campeão baiano nacional. Baiano nacional? Baiano nacional. Mas aí são duas perguntas. Tá, primeira pergunta. Eu fiquei muito conhecido aqui no estado da Bahia quando eu fui campeão baiano de Castro Alves, que hoje chama-se forward lounge. Mas, o exercício que eu considero um dos mais importantes e que recomendo que sempre que meu paciente estava aqui lá e perguntava, tá fazendo esse exercício? É o rolamento, que é um exercício tão simples, não precisa de nenhum equipamento, mas... Mas, é... Rolando barro. 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 Foi uma fratura traumática. Não foi o osso, foi o disco. Ele quebrou em um fragmento e esse fragmento se tocou pra dentro do forame e me causou uma série de problemas. Tive que operar e, depois de três, quatro meses, minha coluna já estava bem rígida, com pouca mobilidade, muita restrição, muita fraqueza. E eu pude perceber a importância que esse exercício tem no resgate da mobilidade. É? Porque você pode ter dor, você pode ter artrose, você pode ter uma série de coisas, mas, tudo isso leva à restrição. A gente vai isolando, vai parindo de mexer, porque aquilo incomoda. Então, resgatar esse movimento é muito importante. Às vezes, só isso já ajuda a aliviar a dor. Às vezes, a pessoa diz, olha, eu começo a fazer, as cinco primeiras vezes, dói, mas depois, eu vou sentindo que vai aliviando, aliviando, e aí, no dia seguinte, está melhor, eu vou passar o tempo que vai me dor. Então, esse exercício pra mim é muito importante e é o que eu sempre recomendo. Rolando barro. Então, talvez seja uma dica. Ficou na frente do Ford Lounge. Ficou na frente do Ford Lounge. Ficou na frente do Ford Lounge. Ele sempre gostou muito, mas me deu um bom, me deu um barro. É o exercício predileto dele hoje. Bom, pessoal, acho que é isso, né, Juliana? Eu quero agradecer. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Não, eu não vou falar. Tudo dito? É, é, super agradecer a você a sua oportunidade de ficar aqui. É muito feliz, né? É, é um momento muito feliz, muito contente pra gente. e se você quiser disponibilizar algum contato seu, sei lá, alguém quiser fazer alguma pergunta a mais sobre a biopracia, sobre a relação de biopracia com o biláxia, vocês podem comentar aí no vídeo. curtir, né, compartilhar e se inscrevam no canal. É importante que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Obrigada, Tomás, e até o próximo vídeo. Valeu.